...lhes apresento no palco do Enarte a minha centenária, que foi fundada em 20 de setembro de 1899 na Doce Pelotas, 26ª região tradicionalista. Teve como primeiro patrão o Sr. Vasco Bandeira e está sob a atual regência do Sr. Romualdo Cunha Júnior. Com coreografias de Alex Fernandes e sob responsabilidade técnica de Carmen e Marco Ávila, o Corpo de Danças apresentará o Caranguejo, o Chote Inglês e a Havaneira Marcada. Com os senhores, a centenária União Gaúcha! Em 1850, a alta aristocracia pelotense recebe um grupo uruguaio de negociantes de couro, os corambreros! Buenos irmãos cisplatinos, bem-vindos ao nosso rincão e cruzaram a fronteira para esta comemoração. Graças, irmãos gauchos, venimos a celebrar, quitar uma milonga para todos os que sabem bailar! Um, dois, três, um, dois, três! Cadaria de pelotas, sem ferrete, sem sinal, o couro, produto campesino, destino Espanha e Portugal. A espera, os distanceiros, negociantes de importância, os nobres, charqueadores, burgueses daquelas distâncias. Charqueadores, dinheiro e importância. Tratantes da pátria celeste, corambreros da banda oriental, Ou uma comitiva uruguaia em busca de couro, graxa e sal. Tratantes da pátria celeste, corambreros da banda oriental, Ou uma comitiva uruguaia em busca de couro, graxa e sal. Em busca de couro, graxa e sal. Tratantes da pátria celeste, corambreros da banda oriental, Ou uma comitiva uruguaia em busca de couro, graxa e sal. Nas transações de corama, regados a garrafa de vinho Tango cantou bem de lugar, se lembravam o couro a caminho Nas transações de corama, regados a garrafa de vinho Corambeiro, corambeiro, retratante de corambre Corambeiro, corambeiro, retratante de corambre Corambeiro, 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 corambeiro Corambeiro, 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 corambeiro Corambeiro, 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 corambeiro Nos saladeiros do Rio Grande Corambeiro, corambeiro E o graf e intente de corambeiro Corambeiro, corambeiro, corambeiro Bateu, saudade Rio Grande, estamos aqui outra vez A centenária apresentou a vocês La Raiz Oriental Um bailado sem igual que une pampa e fronteira Uma milonga campeira de um jeito bueno se faz Assim dançava o gaúcho há dois séculos atrás Nas voltas que o tempo traz, sob o som que arrebata Vem da orquestra camerata e junto o trabalho sério Da Carmen e do Marco Aurélio na dança com emoção Pois o nosso coração no mais bate apertado É a união gaúcha no tablado com a origem da tradição Caragueixo não é peixe, caragueixe, peixe é Se não fosse o caragueixo não se desça o fim, peixe é Caragueixo não é peixe, caragueixo peixe é Se não fosse o caragueixo não se desça o fim, peixe é Caragueixo não é peixe, caragueixo peixe é Caragueixo não é peixe, caragueixo peixe é Caragueixo não é peixe, caragueixo peixe é Eu já vi o caragueixo não é peixe, caragueixo peixe é Caragueixo não é peixe, caragueixo peixe é Eu já vi o caragueixo, caragueixo peixe é Eu já vi o caragueixo, caragueixo peixe é Caragueixo não é peixe, caragueixo peixe é Eu já vi o caragueixo é Amém. 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 Em 1949, uma comitiva uruguaia mostra danças típicas locais, como Pericom, a Comitiva Gaúcha e Montevidéu, onde estava Paixão Cortes e Barbosa Lessa. Do impulso uruguaio surgiu a inspiração para o desenvolvimento prático do folclore, da cultura e da identidade do Rio Grande do Sul. Amém. 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 Obrigado.